Respeita o Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho a paredão, guarda-chová pra lançar Se você ouvir Mandela, bota meu topo Respeita o Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Respeita o Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho a paredão, guarda-chová pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu topo Respeita o Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Respeita o Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho a paredão, guarda-chová pra lançar Se você ouvir Mandela, bota meu topo Respeita o Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Tchonk, terereca Bã, 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 tchonk, terereca Bã, 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 tchonk, terereca Bã, 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 tchonk, terereca Tchau, tchau, tchau